Ah! Socorro, Thay! Minha sobrancelha! Thay! Oi, oi, janelas! Oi, oi, janelas, janelinhas, janelão! Todo mundo que tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo! Meu nome é Thayne, mas você com certeza pode me chamar de Thay. Meu nome é Gabriela, mas pode me chamar de Gabi ou de Gabi. E no vídeo de hoje a gente vai fazer algo diferente. Quer dizer, eu vou fazer algo diferente. Não sei se vai dar certo não, gente. A Gabi se esmou que ela vai fazer as próprias sobrancelhas. Claro! E sem ajuda de ninguém. Será que vai dar certo? Diz ela que vai utilizar um barbeador. Barbeador? É, barbeador. Eu chamo de barbeador e uma pinça de fazer sobrancelhas, tá? Sobrancelhas. É sobrancelhas ou sobrancelhas? É, eu quero ver se sua sobra ou sua sombra vai prestar, viu? Vamos ver esse vídeo, gente. Então, gente, vocês devem estar achando, ah, agora a Gabi vai ensinar a fazer as sobrancelhas. Quer dizer, agora a Gabi vai fazer as sobrancelhas. A Thay também deve estar pensando que eu vou fazer as minhas sobrancelhas sozinha. Mas, na verdade, não é nada disso. Vocês já devem ter visto em um vídeo que a Thay me trollou dizendo que ia dar um jeito no meu cabelo e tal. Se você não viu, só clicar aí nessa bolinha branca que tá aparecendo aí em cima. No vídeo de hoje eu vou trollar a Thay. Eu vou fingir que eu tô fazendo a sobrancelha e vou colocar um pouquinho da nossa colinha, da nossa colinha vermelha. Ela vai parecer que é sangue, porque eu coloquei o coletezinho, a limite, esse vermelho. Vou passar e vou chamar a Thay. Vou fingir que eu cortei a minha sobrancelha. Vamos lá? Vou pegar um pouquinho. Vou pegar um pouquinho de trabalho isso aqui. Mas eu vou conseguir. Pronto. Acho que não precisa de tanta assim, não. E, gente... E, gente, é uma colinha caseira, tá? Já tem um vídeo que a gente já ensinou a fazer, como a caseira. Ó, eu vou colocar um pouco aqui em cima da sobrancelha. Espero que tenha dado pra vocês verem aí. Tem que parecer que é sangue, gente. Ai, gente, caiu bem no meu olho, gente. Eu vou fingir que também cortei os olhos. Será? Olha. Eu quero que pareça que eu cortei a minha pele. E quero só ver a reação da Thay. Ai, gente, eu acho que ela vai se sentir culpada por ter me deixado tentar fazer a sobrancelha sozinha. Opa, caiu aqui também um pouquinho no meu nariz, hein? Pronto. Não sei como tá aparecendo aí, gente, mas eu quero que fique parecendo que é a pele da sobrancelha que saiu. Eu já vou começar agora. Ai. Isso aqui é um palhinho. Tá, tira. Ai, já vou começar aqui a preparar a minha expressão facial. Ai, pronto. Quero só ver a cara da Thay. Socorro, Thay! Minha sobrancelha! Thay! Ai, minha sobrancelha! Ai, Thay! O que foi, mulher? Oi, Thay, eu cortei minha sobrancelha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, não me desci mais. Ai, Jesus do céu. Eu te falei que ia dar certo. Deixa eu ver, Gabi. Thay, eu acho que eu cortei minha mão, Thay. Ai, meu Deus do céu. Gente, pela mão de... Deixa eu ver, Gabi. Ai, meu Deus do céu. Ai, Thay. Isso é sangue, é, Gabi? Ai, Thay. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Bora, bora no médico. Ai, Jesus. Vocês me inventam é coisa. Eu te falei que esse negócio ia dar certo. Ai, meu Deus do céu, Gabi. Para de chorar. Deixa eu ver. Deixa eu ver logo. Ai, que... Deixa eu ver logo. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Ai, vamos logo. Bora no médico. Bora no médico. Ai, que... Ah, que... Que dico. Gabi. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Gente, isso é... Você me tornou. Isso é o quê? Isso é cola? Isso mesmo, isso é cola. Ah, não, gente. Tô pensando que eu esqueci que você tinha me dado. Não, mostra lá pra gente. Olha só. Que menina. Meu coração quase ia plantar que cardíaca aqui. Você me trollou. Você me esqueceu de dar um jeito no meu cabelo naquele vídeo. Não fez achar que você tinha passado pra doutor químico. Isso aqui é cola caseira, né? É, cola caseira. Ai, gente. Você é quase amor aqui do susto, gente. Cola caseira, sai com água. Super tranquilo. Só passar a aguinha e sai. Não contou mesmo, não, né? Não, não. Ai, gente. Que susto. Essa Gabriela é tuita. Gente, quem acha a Gabri doida? Caiu. Quase o morro do coração, gente. Essa Gabriela é doida. Não, gente. Eu vou fazer uma com ela, gente. Quem quiser, comenta lá no nosso Instagram. Quero revanche da Thay. Será que eu vou achar? Eu senti ela toda vez. Gente, eu sou uma boa presa. Eu sou uma boa presa. Quem, ó, comenta lá na fanpage do Instagram. Quem quiser revanche da Thay, é pra ter revanche da Thay. Comenta também, porque vocês já sabem, né? Os comentários de vocês podem ser selecionados e aparecer no nosso blog. Achei que dá pra encarar. Ela quer esses cabelos, gente. Só de raiva. Eu não acredito. Muito bem. Doidinha. Sabe quando eu vi, sabe? Eu falei, meu Deus, tá caindo o sangue. E veio pro nariz. Gente, eu vou pegar a colinha com a senha do nariz. Gente, eu pensei que o sangue encheu ia parar no nariz, hein, gente? Gente, a rapaz não pensou que eu ia se aguardar. Eu vou colocar os cabelos agora. E o quê? Gente, tá demais essa Gabriela. Um beijo pra vocês. Deixa o like nesse vídeo. E não esquece, tá bom? Se vocês gostarem do vídeo, comenta, compartilha bastante. Comenta lá no Instagram, na fanpage. Talvez vocês consigam comentar na comunidade do canal. Depende do YouTube. Mas assim, eu tô doida pra fazer revanche, gente. Olha o que a Gabriela formou, gente. Tudo é certo, irmão. É doida de pedra essa. Bye, tchau, gente.